Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode colocar dois vídeos no Stories do Instagram iPhone é muito rápido, é muito fácil E, obviamente, você deve estar percebendo aí que eu não estou utilizando o iPhone Porém o processo é igualzinho aí no seu celular iPhone também, ok? Infelizmente não tem um iPhone pra demonstrar aqui Porém o processo que eu vou te mostrar vai funcionar aí também Então o que você vai fazer? Você vai entrar aí na sua loja de aplicativos, né? Depois você vai pesquisar por esse aplicativo, ó, Video College Então você pesquisa, certo? Caso você não encontre esse aplicativo logo de cara Você vai pesquisar dois vídeos na mesma tela, exatamente isso daqui E já vai aparecer vários aplicativos pra você estar utilizando, ok? Todos esses aplicativos aqui são válidos Só no meu caso mesmo que eu já baixei esse aplicativo, vou demonstrar nele Então você vai instalar e abrir um desses aplicativos Após isso você clica em vídeo aqui, ó Você dá um Create New E aqui você seleciona o tipo, como que vai ficar, né? Na verdade os dois vídeos aí na sua tela Você seleciona, eu vou colocar esse daqui, ó Como exemplo, menos Eu coloquei esse daqui apenas como exemplo E você seleciona aí o template que você quer Após isso você clica em cima, clica vídeo E seleciona o vídeo do seu celular Coloquei um vídeo e aí depois eu vou fazer o mesmo processo Clicando em vídeo novamente Aqui você também pode colocar uma foto, um GIF Ou até gravar atualmente aí a sua tela, né? A sua... utilizar a sua câmera no momento que você está aí Beleza? Coloquei aqui a outra O outro vídeo e também eu posso manejar aqui da forma que eu quiser, ó Pra os vídeos ficarem de uma forma realmente aí É... melhor, né? Você pode fazer esse processo aqui Você pode fazer... é... Você pode mudar aqui o tamanho conforme o seu gosto Eu vou deixar assim apenas como exemplo mesmo Após isso você dá um Certinho aqui em cima E seleciona a qualidade do vídeo que você quer fazer o download Então você pode baixar até 4K Eu vou baixar aqui 720p mesmo Vou dar um OK E pronto, ele já baixou aqui no celular E agora você vai entrar lá no seu Instagram Então você entra aqui no seu Instagram Logra na sua conta, arrasta pro lado Entra aqui na aba de Stories, né? E clica na sua galeria E você pode ver que já está aqui na última opção, né? No último vídeo que eu tenho no meu celular Você seleciona E pronto, você já posta aqui, ó Clicando na flechinha aqui da direita E pronto, você já colocou aí dois vídeos No Stories do Instagram no seu celular iPhone Mas e aí? Você conseguiu colocar dois vídeos no Stories do Instagram? Comenta aí embaixo E também não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Pra você receber outras dicas úteis E também fortalecer o canal E também fortalecer o canal E também fortalecer o canal